Estamos na comunidade de Linda Flor, aliás, essa comunidade hoje está recebendo um novo equipamento, uma praça que daqui a pouquinho estará sendo inaugurada pelo prefeito Gustavo Soares. Eu estou aqui com a secretária de obras, a engenheira Jéssica Marques, que vai conversar com os ouvintes da Princesa FM. Secretária, um equipamento extremamente importante para essa comunidade, onde aqui anteriormente só tinha escuridão e mato, não é, secretária? Boa noite, Jarbas, boa noite a todos os ouvintes. Exatamente, Jarbas, é um equipamento que vem mudar completamente a realidade da comunidade Linda Flor. Aqui, como vocês podem ver, nós temos uma grande praça, uma praça digna de zona urbana, digamos assim. Aqui nós tivemos um investimento de mais de um milhão de reais, onde parte foi proveniente de uma emenda parlamentar do então deputado Fábio Farias e a outra parcela em forma de contrapartida através da Prefeitura Municipal de Açú. Além da praça, como vocês podem ver, muito bem iluminada, bem projetada, nós temos aqui também uma quadra poliesportiva que vai atender amplamente a população, as crianças, os jovens, não só da comunidade Linda Flor, inclusive. Aqui nós temos futsal, temos até basquete, né, aqui na quadra. Todo o entorno do equipamento já pavimentado, né, então nós temos aqui iluminação de qualidade, mobilidade urbana, acessibilidade, tudo garantido, mudando completamente aquela realidade que nós conhecíamos aqui dessa grande área, né, que como você bem lembrou, só havia escuridão e mato. Essa é apenas mais uma ação da gestão municipal aqui na comunidade Linda Flor, porque nós já tivemos tantas outras, né, aqui a escola Vilma Lemos já passou por uma reforma importante, já funciona 100% climatizada. Recentemente, o doutor Gustavo esteve na comunidade entregando aqui à população a unidade básica de saúde completamente reformada e ampliada, né, onde inclusive o horário de atendimento foi estendido, melhorando as condições de acesso aos serviços de saúde aqui da população de Linda Flor, e agora com a entrega desse equipamento, que inclusive nós recebemos recentemente vários relatos, né, de que chegou a superar, né, aquilo que a população esperava, aquele sonho que a população tinha de uma praça aqui nesse local, e hoje é dia de concretizar esse sonho, entregar esse equipamento que muda completamente, marca para muito melhor a história da comunidade Linda Flor. O prefeito Gustavo está encerrando o seu mandato e várias obras passaram por sua mão, secretária. Qual é a sensação que você sente? Primeiro a sensação de gratidão, né, a Deus, por nos proporcionar a capacidade de unir pessoas, de estar aqui à frente de uma equipe, porque como o doutor Gustavo bem gosta de dizer, ele não faz nada sozinho, eu também não faço, né, nós temos uma equipe capacitada, comprometida, e que juntos nós fizemos história, né, nós melhoramos muito a vida das pessoas, solucionamos problemas históricos, ainda há muito trabalho para se fazer, mas é uma sensação de gratidão e de dever cumprido, né, quando se assume a responsabilidade de uma pasta numa cidade do Porto de Açú, se assume um compromisso realmente de melhorar a vida da população, de fazer bom uso do recurso público em prol da população, e esse sempre foi o lema da gestão do doutor Gustavo, e eu acho que nós vimos conseguindo, né, estamos conseguindo fazer isso muito bem, a população é testemunha, a população vem reconhecendo, e nós sentimos muita gratidão e muita satisfação em poder fazer parte desse trabalho.